Olá amigos, boa tarde! Estou aqui hoje para apresentar para vocês três chás para limpeza do fígado. O que eu mais ouço falar, as pessoas comentarem, é que estão com problema de gordura no fígado. Tanto homens quanto mulheres, isso é devido a uma alimentação inadequada, mas tomando um chazinho desse aqui, tudo se resolve. Então pessoal, esses três chás que eu vou apresentar para vocês, é para tratamento da cirrose hepática. A cirrose hepática é uma inflamação crônica progressiva, que resulta na degeneração do fígado, tornando o endurecido e incapaz de realizar o trabalho de filtragem do sangue e de produtos da digestão. Então, no estágio mais avançado, o paciente sofre de cansaço crônico, falta de apetite e perda de peso. Então, não devemos chegar a um estágio tão difícil, esperar, para quê? Então, se vai ao médico, se tem um diagnóstico de que está com algum probleminha do fígado, temos ervas maravilhosas para, no caso, limpar o fígado. Então, aqui a mais usada e a mais procurada, a mais eficiente, para mim, a mais tudo. Inclusive, é utilizada também para usar em bebês, os bebês que nascem com equiterícia, pode-se dar o banho e pode-se também passar na boca do bebê. Eu fiz isso com a minha filha. Então, é o picão. Picão preto, ele tem outros nomes. É simplesmente impossível não identificar o picão. Ele gruda na roupa. Então, aqui perto de casa, eu encontrei, eu tenho lá também aqui, ó. Esse é o picão preto. E o nome científico do picão preto é Bidenspilosa. Então, se tiver alguma dúvida, vá pelo nome científico, tá, gente? A florzinha dele, que bonitinha. E ele também tem o nome também de ser carrapicho. Por que carrapicho? Porque, olha só, quando ele solta, quando ele fica mais coisa, ele solta essas flores. Isso aqui, ó. Isso aqui gruda na roupa. É difícil de tirar. Mas então, bora lá. Então, o picão, ele é reconhecido pela Anvisa como um dos melhores chás para se fazer o tratamento do fígado e também problemas, né, com equiterícia, gordura no fígado. Enfim, tratamento do fígado em geral. Ele é reconhecido pela Anvisa, tá? É liberado pela Anvisa. Então, amigos, olha só. Eu preparei três xícaras. Para se fazer o chá, eu separei aqui. Esse é o de picão. Eu coloquei uma colherzinha de chá da folha verde. Ele fica com essa tonalidade. Aqui nós temos a carqueija. A carqueija também é ótima para limpar o fígado. E ela fica com essa tonalidade aqui. Agora, vamos utilizar também a lozna, que fica praticamente com a mesma tonalidade. Mas o sabor é simplesmente terrível. Então, amigos, eu preparei esses três chás. Para se fazer o chá da carqueija, da carqueija, vamos utilizar uma colherzinha dessa aqui de chá da folha desidratada, tá? Se for folhas... É dificilmente a gente encontrar folha, assim, in natura, né? Da carqueija. Mas, se encontrar, você pode colocar uma colher de sopa. E a carqueija... Carqueija não. A lozna. A lozna é apenas esse galinho aqui, ó. Esse galinho aqui faz um estrago danado. Apenas essa quantidade. Uma quantidade muito pequena para 150ml de água, tá? E para o picão é uma colher de sopa das folhinhas verdes, tá? São essas folhinhas verdes aqui. Olha só que coisa linda, gente. Amo essas coisas. Agora, bora lá para o sabor. O sabor do picão é super agradável, né? No caso, se for para utilizar para bebês, para dar banho, né? Deverá colocar uma quantidade razoável, né? De... Vamos colocar assim... Vamos supor assim... Vamos colocar um galho, né? Para ferver, banhar o bebê, né? E automaticamente passar na boquinha do bebê, né? Lógico, antes de dar o banho, né, gente? Passar na boquinha do bebê, antes de dar o banho no bebê, passa na boquinha do bebê a água com o picão. E a carqueja? A carqueja, ela fica com essa tonalidade aqui. Agora, o sabor, tá? É razoável. Agora, a lozna, ela praticamente não muda a tonalidade. Agora, o sabor, ai, ai, ai. E ela também, não só, ela limpa o fígado, mas ela também tem o potencial de agir na verminose, tá? Em bactérias e vírus. Então, eu costumo tomar uma xícara de chá de lozna uma vez só por semana. E olhe lá, tem que ser de uma golada só, porque o bicho pega. Então, agora, o chá de picão tem um sabor bem agradável, quase que impercevitível. E esse de carqueja, mais ou menos, tá? Dá pra tomar legal. Agora, aquele dali eu tenho que virar de uma vez só. Esse aqui eu vou tomar, tá? É lógico que eu não vou tomar os três chás. Eu fiz pra apresentar pra vocês. Mas o de lozna eu vou tomar hoje, que essa semana eu ainda não tomei, não. Então, eu vou tomar por consequência de que é bom, além de limpar o fígado, também age nas bactérias, né? E vírus também. Então, amigos, ficando por aqui hoje com essa receita de chás para cirrose hepática. E lembrando que a cirrose hepática é uma doença silenciosa, tá? Então, quando você menos espera, ela já aparece num estágio muito grave. Então, temos que estar sempre atentos fazendo exames de sangue para ver como que estão as enzimas do fígado. Eu já fiz esse ano, né? Já fiz esse ano para ver como que estavam as enzimas do fígado. Apesar da minha alimentação ser uma alimentação legal, mas é sempre bom você fazer um exame para ver como que estão as enzimas do fígado. Como eu falei para vocês, a cirrose é uma doença silenciosa e mortal. Então, devemos ficar bem atentos. E lembrando que o melhor para mim de todos eles é essa coisa linda aqui. É o picão, tá? Que é reconhecido pela Anvisa e você pode tomar tranquilo. Então, sem problema nenhum. Então, amigos, ficando por aqui, gostando, deixa um like. Eu vou encarar agora a minha xícara de losna, tá? Eu já deixo assim as minhas plantas tudo desidratadas. Aqui em casa é uma farmácia. Uma farmácia de ervas naturais. Então, eu deixo as minhas plantas tudo assim desidratadas. Quando eu preciso, eu já vou e já pego. Agora, o picão não. O picão eu já consigo encontrar com mais facilidade. A carqueija também eu já deixo desidratada e uso pouco, né? É só apenas uma colherzinha, né? De chá, de folhinhas, né? Para se fazer o chá. Então, amigos, é isso aí. Ficando por aqui, gostando, deixa um like e compartilhe com os amigos como fazer limpeza do fígado, evitando problemas mais graves que, no caso, é a cirrose hepática. Lembrando que esse chá, ele vale sendo para a cirrose hepática e também para as pessoas que estão com ecterícia, ok? Então, um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Lembrando, né? O like, eu não sei se eu falei do like, eu não sei se eu falei de se inscreverem no meu canal, que às vezes eu esqueço, sabe? Eu acho que eu tenho que tomar um tônico, um tônico cerebral. Eu vou fazer um tônico cerebral para eu tomar e vou apresentar para vocês. Um beijo no coração de todos, gente. Até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.